Tá aberto oficialmente o mês de comemoração dos 43 anos do nosso querido Mulheres, o programa Feminino Mais Antigo e Animado da TV Brasileira. Por isso, a partir de hoje, a gente vai acompanhar os vídeos de alguns convidados ilustres que passaram pelo programa. Vamos ver o primeiro? Bora! Ah, adorei! Olá, boa tarde, garotas! Olá, como vão todas vocês aí? E... boa tarde, maestro, boa tarde, orquestra, boa tarde, todo mundo. Maior prazer estar aqui nesse Anhembi lotado, super hiper, maxi, mega lotado, das mulheres que fazem há 14 anos. Esse programa maravilhoso, onde vocês podem refletir, contar, conversar, aprender, opinar, ter o seu ponto de vista esclarecido, dito, olá pra todo mundo, pra cima, pra baixo, pro meio. Você foi a pessoa mais esperada dessa festa. Agradece um pouco o público pra gente. Obrigado! E o coração se encarca por toda pessoa. E o coração se encarca por toda pessoa. Que o meu amor não saiba como me tocar. Porque ele sabe que precisa de carinho. Também preciso, mas não quero me entregar. E o coração se encarca por toda pessoa. E o coração se encarca por toda pessoa. O coração se encarca por toda pessoa. E 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 o coração se encarca por toda pessoa. Maravilha! Tem muita gente legal pra aparecer, viu? Depois disso a gente vai ver muita gente boa. Gente que saiu daqui e foi pra outras emissoras também. Nossa, é? É uma lista e tanto. Olha, gente. Olha ali no cantinho. Vocês viram a orquestra aqui embaixo? Tocando que demais. Ali, né? Agora a gente começa a reparar no todo, né? Em detalhes. Olha, a grua, gente. Olha a orquestra ali na coisa. Lá no... Esse foi Noi e Ibi, né? Noi e Ibi. Mas bem legal. Que barato. Eu tava lembrando do beijo que ele tá ali no rosto. Olha lá. Que barato esse... Olha lá. Beijão. Beijão, hein? Eu gostei da fala dele, que foi só um... Obrigado. Obrigado. É isso. Tipo sensacional, né? Tipo sensacional. Obrigado. Tá falado. Nós vamos agora assistir mais uma pílula sobre a história do Mulheres, já que estamos em clima de aniversário. Aí a turma chega e a gente experimenta as balas. Pode ser? Vamos, sim, pode. Então pode rodar. Vale pro prazer enorme ter você aqui, viu? Prazer foi nosso, foi meu. Foi da minha família toda. O Marzinho tá vendo de lá de fora, porque ele é muito modesto, Marzinho, porque ele já é grande demais. Ele diz, não, se eu aparecer muito, vou encobrir vocês. Tudo sofre um desgaste. Uma plantinha, quando começa, ela vai subindo. Então é tudo pra cima, tudo alto. E tudo sugere um grande astral. Vamos chegar até onde? O infinito. Agora, começamos a envelhecer aproximadamente entre 20 e 25 anos. As últimas células se expandem. Acho. Pode ser que seja uma certa vigarice minha, mas de qualquer maneira depois não é. Eu quero primeiro agradecer do fundo do meu coração a oportunidade de eu estar aqui nessa tarde tão bonita em que vocês estão comemorando sete anos do grande programa e dizer da minha felicidade, do meu prazer de saber que duas boças como vocês duas, tão inteligentes, tão amigas, tão queridas, tão elegantes, tão tudo, são a grande comunicação das mulheres aqui no estado de São Paulo, que é esse programa que merece o título de grandes mulheres, desfile de mulheres, mulheres inteligentes, maravilhosas, São Paulo. Como vocês duas. Oh, delícia! Quantos momentos lindos, né? Quantos momentos, e ainda teremos muito mais. Viva mulheres! Viva! Sonhos do nosso aniversário do mulheres. Que legal! Abrimos nosso baú. Pode rodar. Dá medo de enfrentar tanta gente, não? Não, às vezes dá uma aflição, mas dá frio na barriga. Então dá uma palhinha do que vocês vão cantar lá em cima. É... Como é assim, Maria Chiquinha? Que cor você foi fazendo uma... Maria Chiquinha! Quem é que estava lá com você, Maria Chiquinha? Maria Chiquinha, quem é que estava lá com você? Oh, meu Deus! Gente, é muita fofura, né? Nível máximo de fofura desses dois. Muito. Que gracinha. Que neném de tudo, né? Muito fofos. Fofinhos demais. E se estiverem de bobeira, nós estamos na Avenida Paulista, novecentos e oitava andar. Só aparecer para cantar e para relembrar essas histórias. Vamos completar 43 anos. Só vem, só vem. A mulher viveu ao longo desses 42 anos. Estamos chegando no 43, né? E tanta gente legal passou por aqui. Veja aí. Quero dar um abraço a todos vocês e agradecer o carinho porque São Paulo nos recebeu, né? Nós estamos morando aqui há pouco mais de um mês e temos recebido manifestações de carinho na rua, sabe? Uma coisa incrível. Estamos bem emocionados com esse carinho paulista. Primeiro, boa tarde a todos. Quero seguramente repetir as palavras de Leila, agradecer o carinho com que estamos sendo recebidos em São Paulo. Estamos morando aqui há pouco mais de um mês e a nossa presença, a gente sente que tem sido bem recebida, tanto pelos colegas, pelos profissionais de televisão, como pelo público. E a nossa experiência é essa. Eu nunca tinha morado aqui, estou morando agora pela primeira vez junto com Leila, né? Eu acho que o governo teve uma grande oportunidade de mostrar lisura, de mostrar abertura, de mostrar transparência, porque se o secretário Zé Milton Dallari é culpado ou não, cabe a Receita fazer a investigação, depois ele tem que se defender. Agora, é muito ruim que ele possa se defender no exercício do cargo dele. Eu acho que ele colocado sob suspeito, isso faz parte da vida do homem. Ah, muito bom, gente. Olha, quanta fera, hein? Só fera. Beijo, Gamberini. Só os talentos. É, muito bom. Antes, eu vou convidar todo mundo a assistir mais um grande momento, que ao longo desses 42 anos, o Mulheres foi colocando... 43 faremos, né? Ao longo dos 42, quase 43, né? A gente foi apresentando para você com muita gente legal que passou por aqui. Vamos ver. Música Se prepare pro frio, frio que está pra chegar Se prepare meu filho, filho vamos chegar lá Chegou nova era, nova era glacial Terceiro milênio Milênio sensacional Milênio sensacional Milênio sensacional Todo mundo sabe, mas ninguém quer dizer Não é responsável por que acontecer Não é responsável por que acontecer Se prepare garota Sem shortinho, sem buchê Muita roupa pesada Tente pra se aquecer Chegou novo tempo Tempo pra meditação Solidariedade Muita paz do coração Muita paz do coração Muita paz do coração Muita paz do coração Incrível Incrível Que honra Neste palco aqui já ter pisado nomes como esse, né? Verdade Meu Deus, maravilhoso Eu amo, sou completamente apaixonada Nossa, eu também Eu também Sim, sim, sim Eu amei o circulador de ar lá atrás, obrigado Já tá um calor O Senado A gente assiste mais momentos maravilhosos do nosso aniversário Pode rodar Minas, seus cabelos é da hora Seu corpo é o violão Oi, Chuchu, é você Meu docinho de coco Tá me deixando louco E a Brasília amarela Tá de portas abertas Pra manter a gente e se amar Pelados e sangros Pois você é meu vintula Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Não me sinto sozinho Você é meu Chuchu E o que você quer? Tchau, 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 Tchau E a Brasília amarela Com roda caúcha, ela não quer entrar Essa é João Cujava, desgraçada Não quer compartilhar Mas ela linda Muncho, mato, calíndia Vai, vai, vinho de pô Você me deixa doidão Ai, que saudades E ó, o Ti tava coladinho na TV Se procurando Ele tava na plateia É, porque eu ficava na plateia A Gazeta foi o primeiro lugar que eu vim de televisão Porque a Ione sempre falava assim Olha, quem quiser vir participar do Mulheres Toda sexta-feira tem E aí eu vim, eu saia lá da Gloriosa Zé Pegava o metrô, descia na Estação Brigadeira E vinha bater palma aqui Arrasou, arrasou Que muito, e muito Olha aí, um camelô que se transformou em pianista Não, em jornalista, como é que é essa estrada? É, a estrada é longa Vamos lá, vamos sentar lá na nossa saleta Mais confortavelmente Pra gente bater um papo Afinal, são 40 anos de jornalismo Eu fui camelô também, porque Moleque, né? Moleque, a gente morava no Rio E quem não conseguia ter um emprego público Que ali era a capital federal Tinha que se virar de alguma forma Você falar no palco Tem que ter muita cara de pau Porque o palco exige muito de você, né? E é difícil você imprimir a interpretação O mesmo ritmo em inglês Do que você consegue fazer em português Eu não consigo falar com a mesma fluência Com a mesma facilidade Mas é uma experiência formidável E amplia as possibilidades de trabalho pra gente Então é fundamental ir dominando também O inglês e aperfeiçoando, né? O Quatrilha era um projeto antigo meu Desde 87 Eu tive pra começar ele em 90 Mas com o vendaval, o tufão do governo Collor Que tentou exterminar Tentou exterminar com o cinema nacional Por dois anos A produção do cinema acabou Foi, né? Vamos dizer Chegou a zero Mas graças a Deus Depois o Collor saiu Porque os presidentes passam O cinema é eterno Gente, quanta gente boa! Que maravilha, né? Olha aí Mular de Andrade Lucélia Santos Que esteve aqui com a gente Agora há pouco tempo Fábio Barreto Só feras, né? E a gente... Gente, é o seguinte Sandrinha, enquanto a gente arruma tudo aqui E serve o pessoal Pra gente sentar na mesa E bater um papo maravilhoso Vamos dar mais uma olhada nos melhores momentos do Mulheres Ao longo desses 42 anos Vamos Quase 43 Veja aí Vamos Eu não sei o que acontece Quando eu canto esta canção Todo mundo enlouquece É uma grande confusão As meninas gritam tanto Quando dançam sem parar E a moçada toda junta começa a cantar Só vocês Bem forte Calma, calma, calma Verde, calma Calma, calma Boysal Que ça vai Ke más Calma Allez Calma 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 Eu não sei o que acontece Quando eu canto esta canção Todo mundo enlouquece É uma grande confusão Quê? Ai, senta, Sandrinha! Quanto momento legal que a mulher já teve, né, gente? Revei isso com essa mesa, Sandrinha. Dicas agora e na volta tem muito mais. Tô te esperando. Em meio a pensamentos em todos os momentos Sonho contigo todo o tempo Minha mente é uma festa Te sinto e te desejo Quero você pra mim E fico imaginando Não há nenhum problema Estou sempre de mãos dadas Que sonho Você caiu por mim E eu quero só você sonhar É tão gostoso Parece até real Acho que tô louca Louca, 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 louca Acho que tô louca Acho que tô louca Louca, louca, louca Acho que tô louca E hoje você vem me dizendo que de novo está na minha Mas como adivinhou que agora eu estou aqui sozinha E hoje você vem me dizendo que de novo está na minha Mas como adivinhou que agora eu estou aqui sozinha Antes você acompanha essa dica e a gente já volta Primeiro é preciso fazer esse país crescer de novo E é preciso fazer com que as pessoas acreditem nisso Para começar, você tem que começar acreditando nelas Se não acreditar nelas, você não é capaz de acreditar nesse país Porque congelar a consciência do povo não dá Não dá Temos que acreditar nos valores tradicionais Esse país chegou a um grau de desagregação A um grau de desagregação particularmente moral Que afinal acabou se inscrevendo como um fato normal Você hoje conversa com as pessoas e elas entendem que a lei da vantagem É uma lei a ser aplicada a qualquer momento O senador José Richa é irmão do senador Mário Covas? Sou irmão Muita gente até pergunta Mas puxa, vocês estão sempre juntos Pensam da mesma maneira Estão sempre atuando Em sintonia Qual é a diferença entre vocês dois? Eu costumo dizer que ele é mais educado do que eu Estamos em clima de festa aqui, né? E o nosso aniversário também está chegando E durante esse mês nós estamos revendo momentos marcantes E nós temos mais um para você Esse é o forró de pé de serra Esse é o forró de pé de serra Porque é o puro Porque você não pode confundir o forró Com o baião, com o shot, com o arrasta pé Tudo não é forró não O que é o baião, então? O baião Você vê que tem uma diferença E o arrasta pé? O arrasta pé Ih, que está bom demais Ah, o shot, mostra o shot, então Tem o chachado Ah, então vamos mostrar um pouquinho do shot também E do chachado E o chachado? Chachado Vai de chachado, Anastas Maravilhoso isso De arrepiar, né? Demais Lindo demais Alô, Terezinha Alô, pai Tá fraco, minha filha Terezinha Alô Realmente Alô Olê Olá A Claudete e a Ione Estão botando pra quebrar E agora Realmente É com muito prazer Que o programa do Chacrinha Traz também aqui Neste pau, pau de vitório A presença Da minha amiga A minha filhinha A maior jurada da televisão brasileira A bonita A bela Elke Maravilha Ela é bonita ou não é? Eu não ouvi É bonita ou não é? Continuar nosso giro de aniversário Vamos Nossas memórias do Mulheres Que legal Agora uma dupla Uma dupla sertaneja bem querida Entre tapas e beijos É amor, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Este amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém Hoje é o amor Me refei disso Não sei te esquecer Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Liga o bar e boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o peão no meio Eu sou o peão no meio Dez anos Vamos ver Assim se passaram Dez anos Sem eu ver teu rosto Sem olhar teus olhos Sem beijar teus lábios Foi tão grande a pena Que sentiu a minha alma Ao recordar que tu Faste meu primeiro amor E eu tô aqui super feliz Em estar nessa festa Com os 12 anos Das Mulheres em Desfile Um programa que eu sempre vim Desde o outro disco Já fui convidada pra outra festa Não pude vir Tô aqui super feliz Em estar fazendo mais um show Aqui em São Paulo E junto com as meninas Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio Da noite e só da manhã Gente, quantos nomes, né? Fala sério Quantas comemorações maravilhosas, né? É isso, gente Mulheres é isso É muita história E eu quero compartilhar isso com você também No dia 20 de setembro Você sabe que você pode participar, né? Pessoal, durante essa semana Nós vimos vários depoimentos incríveis Vários momentos marcantes Da história do Mulheres E esta cadeira que eu estou Muitas pessoas já sentaram Muitas apresentadoras Muitas pessoas queridas por você e por mim E agora nós veremos Uma lembrança do Mulheres De alguém que mora no meu coração Uma apresentadora Eu não vou dizer o nome dela Mas você verá Em um momento, gente Que foi assim, marcante Pra história não só do Mulheres Mas do mundo Porque foi um momento de carinho Que aconteceu durante a pandemia Vamos conferir Higienizar O que eu tenho que fazer? Por a luva ou não precisa? Não precisa Nossa, álcool o dia inteiro, né? Na mão Qual que é o meu buraquinho? Ah Dinah, faz com... Ah não, você abraçou, gente O seu embaixo Você abraçou a gente por conta da cortina, né? Não Você não fez com a sua amiga e não abraçou a sua amiga? Sim, mas tá tudo higienizado, tá? Então Eu só abraço a Rafaela Mesmo assim a Rafaela foi passar uns dias com o pai dela Nem a Rafaela eu tô abraçando Mas só minhas cachorras Qual que é o meu? Ai, já tá me dando vontade de chorar De baixo É dentro de um abraço Ai, minha linda Te amo Te amo Obrigada por tudo Gratidão, gratidão Não é um abraço de verdade Mas é um abraço de verdade É A gente sente o coração Sim O abraço é curativo Bora de um dia Foi maravilhoso, Dinah Senti seu coraçãozinho Obrigada, é isso mesmo Senti seu coraçãozinho batendo Obrigada Arrasou muito, Di Ô, meu amor, você é o próximo Obrigada Regina Volpato Muito obrigada por isso Esse momento foi marcante E muito obrigada por tudo Por todo aprendizado Por esses anos de convivência Você mora no meu coração E mora no coração do nosso público E faz, sim, parte da nossa história Da história do Mulheres Então esse dia também é seu Parabéns Muito obrigada Ouia Luisa 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 Legenda Adriana Zanotto